Mergulhou em cor, desatinou em dor E fugiu de si, até onde aguentou Forjou uma paixão e correu de antemão Incapaz de sentir reflexos da razão Não saberia dizer Quando esqueceu de você E agora é um vão, um retrato sem perdão Com milhas e milhas, viajante em solidão Sem destino e sem chão, perdido em desilusão Com milhas e milhas, viajante em solidão Com milhas e milhas, viajante em solidão Amém.